Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Maico e este é mais um vídeo no nosso canal. E no nosso vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita bem pedida. Ela foi bem pedida mesmo, viu gente? Eu confesso pra vocês que eu já ouvi várias vezes as pessoas falando aí nos comentários e mandando também lá no Instagram, né? Pedindo, Maico, faça baião de dois, porque baião de dois é maravilhoso. É uma receita bem típica também, né gente? Eu queria muito fazer, mas eu sempre esquecia dessa receita. Até que hoje, né? Eu acordei e pensei, hoje é o dia de fazer baião de dois, né? Então essa receita é super fácil de fazer. Gente, baião de dois, resumidamente, é uma mistura de o que você tem em casa, sabe? Eu olho o baião de dois assim, gente. Tipo assim, tudo que tem na sua casa você consegue jogar dentro do baião de dois e fica aquela mistura maravilhosa. Então pra você que quer uma receita super rápida, fácil de fazer e bem gostosa, gente, tá aí baião de dois, que você pode fazer agora mesmo no seu final de semana, né? Pra toda sua família comer. Super simples, gasta quase nada. Eu acho que o mais caro dela seria a carne e a linguiça só. Porque o restante, gente, são as coisas que a gente costuma ter em casa, né? Então antes de mais nada, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou fazer a minha forma de fazer baião de dois, tá bom, gente? Então assim, tem várias pessoas que fazem baião de dois de forma diferente. Então, como eu sempre falo, a receita será sua também, né? O baião de dois vai ser da sua forma. Você pode pegar as dicas que eu passo aqui, mas você pode acrescentar aquilo que você gosta, tá? Tipo assim, eu gosto de usar pimentão, eu gosto de usar coentro, essas coisas que é algo muito particular meu, sabe? Mas aí se você não gosta, pode usar aquilo que você gosta. Ou se por acaso você quiser acrescentar alguma coisa também no seu baião de dois, pode acrescentar, tá? Porque às vezes eu vejo aqui no comentário algumas pessoas falando Michael, posso colocar isso? Michael, posso não colocar aquilo? Gente, o baião de dois é seu, tá bom? Coloque aquilo que você mais gosta. Como eu falei pra vocês, é uma mistura, né, gente? Então quanto mais coisas você colocar, mais ele vai ficar gostoso. Então se você é novo aí no canal e não se inscreveu ainda, não perca mais tempo. Já se inscreva aí no canal. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. E também sem deixar o like, né, gente? Vamos deixar bastante like nesse vídeo pra ajudar aí no crescimento do canal, tá bom? E me siga no meu Instagram, no meu Facebook, que está passando aí na tela. Principalmente no Instagram, tá, gente? Porque é a rede social que eu mais utilizo. E amanhã também tá aqui, né, minha filha? Com essa roupa de acarajé ainda. Ai, gente. Ai, gente, ontem eu vi tanto no último vídeo que amanhã apareceu com essa roupa, não foi amanhã? Porque o pessoal lembrou do vídeo da dancinha do acarajé. Quem é mais velho no canal aí sabe do que eu tô falando. Foi um dia que a gente gravou um vídeo, né, mãe? Que amanhã fez uma dancinha engraçada, gente. Foi muito engraçado. Aí eu tava vendo isso no comentário ontem. Eu até comentei com ela sobre isso, né? O pessoal rachando de rir. Então, minha filha, já comeu baião de dois? Nunca comi, né? De três? Também não. De quatro? Também não. Tem esse tanto assim, né? Não, tô zoando. Só tem de dois mesmo. Então, hoje, tu vai comer o baião de dois. Não é nunca comer o baião de dois, gente? A primeira vez dela vai ser hoje também. E é bem gostoso, mãe. Gente, basicamente, é a comida brasileira. Baião de dois, né? Arroz e feijão, carne e alguns temperinhos, né? Não é não? É. Então, é isso. Vamos começar a fazer aqui agora, né? Mãe sempre me auxilia, né, gente? Porque ela gosta de ter um pouquinho de trabalho em tudo, né, mãe? É. Gosto de ajudar também. Com certeza, filha. Então, agora, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu já vou colocar logo o feijão pra cozinhar. Que o feijão, ele cozinha a parte, tá? Eu já vi receita em que pessoas cozinham tudo junto. Mas eu não gosto de fazer assim. Então, se você já faz assim, continue fazendo assim, tá bom? Eu vou fazer diferente. Vai ser cozinhado a parte na panela de pressão. Então, é o feijão e uma observação logo desde já. O feijão, você pode utilizar tanto o feijão verde como o feijão fradinho. No caso, aqui em casa tem até o feijão verde, mas eu gosto mais do feijão fradinho, gente. Que feijão fradinho, deixa eu logo pegar aqui pra vocês. Até deixei separado. Que é esse feijão aqui, gente. Olha só. No caso, se você não encontrar feijão verde na sua cidade, você pode fazer com esse aqui. Tipo, esse que vende nos mercados normais, sabe? Aí se você tiver feijão verde na sua casa também, não sei. De repente você mora no interior, é mais fácil, né? Aí você pode usar também o feijão verde que fica gostoso, tá? Tanto o fradinho quanto o verde fica bom. Mas eu prefiro, né, o fradinho que é aquele que a gente usa pra fazer feijão tropeiro. Esse pacote aqui de feijão fradinho, ele tem 500 gramas, tá? Meio quilo de feijão. E nós vamos utilizar meio quilo. Já vou lavar aqui. Então depois de limpo, já vou colocar aqui na panela de pressão. Já coloquei água aqui dentro, né? E você vai colocar mais ou menos, ó, três dedos de água, tá bom? E agora já vamos levar aqui ao fogo, né? E eu vou colocar algumas folhinhas de louro, né, gente? Ó, folha de louro opcional, tá bom? Eu vou colocar três folhinhas aqui. Claro que isso aqui não se come, né, gente? Depois joga fora. É só mesmo pra saborizar aqui essa água. Até porque nós vamos utilizar essa água depois também. Então agora é só tampar a panela de pressão. E o tempo de cozimento do feijão aqui, gente, é 15 minutos, tá bom? Quando ele começar a pitar, quando pegar pressão no caso, né? Só você contar 15 minutos e já desliga que já vai estar bom. E agora eu vou começar a cortar, né, as misturas no caso. E eu vou utilizar a carne seca, ó. Essa carne aqui, gente, é aquela carne que vocês chamam de carne de chá aqui, carne seca, jabá. É porque em vários lugares tem um nome diferente, né? Aqui na Bahia, nós chamamos de jabá. Mas lá em São Paulo as pessoas chamam de carne seca. E acho que em alguns lugares chama de charque. Que acho que é Minas, esses lugares assim. Mas é aquela carne, ó. Eu tô mostrando assim só pra vocês entenderem de qual carne eu tô falando, tá? Então essa aqui, ó, tem 1,226 kg. Eu comprei no mercado porque já vende pedação assim. Aí eu achei essa bem bonita, né? Já quis logo pegar toda ela. Porque dá pra me fazer feijão tropeiro e qualquer outra coisa. Mas claro que eu não vou usar tudo isso, né, gente? Eu vou cortar um pedaço aqui. Vou usar somente 200 gramas dessa carne. E aí, como eu falei pra vocês, tá? Se vocês quiserem colocar um pouco mais de carne, um pouco menos, fica a critério de vocês. Eu vou colocar 200 gramas de carne. Então eu já vou começar a picar a carne aqui. E o bacon a mesma coisa, tá, gente? Aqui tem quase 400 gramas de bacon. Mas eu não vou colocar tudo também. Eu vou colocar somente 150... De 150 a 200 gramas de bacon, tá? É um pedaço mais ou menos assim, ó. Um pedaço quadrado. Eu vou começar a cortar a carne aqui, gente. Aí vocês escolhem como vocês vão querer, tá? Eu vou cortar os pedaços maiores. Mas depois eu acho que eu vou dar uma desfiada nela. Eu ainda tô em dúvida. Vou pegar esse pedaço aqui do meio que tá mais bonito. Olha só, tá vendo? Prefiro pedaços que tem mais carne que gordura, tá? Porque, no caso, a mistura aqui vai ser as carnes. Eu resolvi, vou pegar um pedacinho mais de carne aqui, ó. Eu quero que fique bem gostoso. Eu terminei aqui de cortar a carne, gente. Eu vou colocar nessa panela de pressão aqui, ó. Pra dessalgar a carne. Vamos colocar uma quantidade aqui de água, né? Até cobrir a carne. Então, pra sair o sal mais rápido, nós vamos colocar um pouquinho de açúcar. Ó, vou colocar duas colheres de açúcar. Duas colheres e meia. E já vamos levar ao fogo. Tinha a nossa primeira panela de pressão, né? Que é a panela que tá o feijão. Começou a pegar pressão agora. E agora eu já vou colocar aqui também a carne. E aí, no caso da carne, gente, vai ser a mesma coisa, tá? Começou a pegar pressão, nós vamos deixar de mais ou menos 10 a 15 minutos. Então, agora eu vou começar a cortar aqui o bacon, né, gente? Como eu falei pra vocês, vou cortar somente um pedaço. 150 a 200 gramas. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição tudo anotado, tá? Às vezes até esqueço de deixar na descrição, mas aí vocês acabam me lembrando, né? Maico, deixa na descrição, porque assim fica melhor pra gente fazer. Então, eu vou deixar tudo anotado pra vocês, tá bom? E eu vou começar também a cortar a linguiça. Olha só, essas linguiças, elas são um pouquinho pequenas. Então, eu vou colocar duas. Gente, olha só, 1h03 da tarde, né? Eu já vou desligar aqui, né, a nossa panela de pressão. Já saiu a pressão aqui, gente. Vou abrir pra ver se já está bom. Já está cozido, eu vou deixar ele aqui reservado. Já vou desligar também aqui a carne. Olha só, escorri toda aquela água, né? Coloquei água de novo. Dessa vez eu não coloquei açúcar, somente pra cobrir um pouco a carne. E eu vou colocar mais uma vez no fogo, tá? Então assim, não foi que ficou muito salgado ainda, tá? Tá quase bom. Mas eu coloquei um pouquinho mais de água pra começar a ferver. E tirar um pouco mais do sal. Porque o feijão tá sem sal, o arroz vai estar sem sal. Então assim, pra que a carne não fique, tipo, mais salgada que as outras coisas, sabe? Eu vou tirar um pouco mais do sal pra que fique tudo equilibrado. Então já vamos começar aqui, gente. Eu vou jogar todo o bacon aqui na panela. Eu vou amassar o alho 3D de alho grande, viu, gente? É isso aí, minha filha. Amassa esse alho. Coloquei manhã pra machucar alho, gente. Porque ela só tava aqui por trás dos bastidores, né? Enquanto eu tava fazendo tudo sozinho. Então agora eu vou começar a cortar os temperos. Que vai ser pimentão, cebola... E acho que coentro. Por enquanto, né? Olha só o tamanho desse pimentão. Bem grande. Eu prefiro o pimentão verde, né? Mas aí se você tiver o vermelho, o amarelo, você pode colocar, tá? Ou se você quiser intercalar, colocar um pouquinho do vermelho, um pouquinho do amarelo, um pouquinho do vermelho, sabe? Pra ficar bem mais colorido. Pode pôr também que vai ficar bom do mesmo jeito. A gente vai usar também duas cebolas roxas e uma branca. Brinca com ela. Gosta sim, filha. Super blogueira. Vou tirar esse peijão daqui, gente. E ia estar atrapalhando aqui, né? Vou começar a cortar o tempero aqui, sim. E aqui eu vou utilizar a metade de um pimentão, tá? Como eu sempre falo, o critério de vocês, utiliza a quantidade que vocês quiserem. Então, no momento, não precisa colocar nada, tá? O próprio bacon vai começar a soltar aquela gordura dele, que é o óleo natural. Aí depois a gente vai crescendo um pouco de manteiga, mas por enquanto não precisa, tá? É só esperar mesmo ele soltar o óleo dele. Então assim, gente, no baião de dois, você tem a opção também de usar arroz de ontem, tá? Então se por acaso você não quiser cozinhar arroz, não se preocupe. A própria Ana Maria Braga, quando ela fez um programa dela, ela utilizou arroz de ontem, gente. Então a gente fica com preconceito, né? Arroz de ontem tá velho e tudo mais. E não, né, gente? Ela usou arroz de ontem pra fazer o baião de dois, gente. E eu achei bem interessante, né? Mas no meu caso, eu não vou usar arroz de ontem, porque o que sobrou a gente já comeu, né? Eu vou fazer um arroz agora separado na panela, porque como eu falei pra vocês, eu tô com medo de fazer aqui e acabar ficando cheio demais, sabe? Então pode fazer o arroz separado, ou se sua panela for grande, pode fazer o arroz junto também, tá? E mãe, a gente tá ali separando o arroz, né mãe? É duas xícaras de arroz, gente. Deu essa aí, ó, quase cheio. É isso aí, ela tá usando medidor porque a gente tá medindo tudo, tá, gente? Acabei de despejar aqui a linguiça, nós vamos esperar ela fritar um pouco. Eu achei que tava gravando quando eu virei a linguiça aqui dentro, gente, mas não tava gravando. Mas eu não coloquei nada mais que isso, tá? Só virei a linguiça aqui mesmo. Então como eu falei pra vocês, né gente, nós vamos colocar o arroz pra cozinhar a parte. Mãe já colocou o que aí, mãe, na panela? Ali sai longe. Agora eu já vou colocar o arroz, gente. Como eu falei pra vocês, vai ser o processo normal do cozimento do arroz, tá bom? Então a linguiça aqui já começou a fritar, aí já vou colocar aqui a cebola e o pimentão. Pode colocar tudo junto mesmo, tá, gente? E gente, olha só que coisa mais bonita que fica, tá vendo? Eu não sei se eu sou muito bobo, eu amo ver a comida assim, sabe? Ver os temperos assim aparecendo, acho que fica bem apetitoso e fica sensacional, né, gente? O tempero é a vida da comida, eu sempre falo isso. É meio que uma felicidade estranha, né, gente? A gente olha assim pra comida e vê bem bonita, sabe? Bem colorida. Eu mesmo fico feliz, eu amo cozinhar, vocês sabem muito bem disso. Sempre falo a mesma coisa, gosto demais de fazer comida. Claro que só pra mim não, né, gente? Mas quando tem alguém pra comer comigo, aí eu fico mais feliz, né? Porque ninguém merece terminar de fazer uma comida, pode ser a melhor comida do mundo. Se não tiver pessoas pra comer com você, não é a mesma coisa, né? Então, claro que quando terminar aqui, né, gente? Já tem endereço certo essa comida. A gente come, mas a gente também compartilha, né? Tem a massa que sempre vem comer aqui, o marido dela. E eu sempre acabo mandando pra uma pessoa ou outra, assim, que eu mais gosto, né? Tipo, alguns amigos mais chegados. Então agora eu já vou colocar aqui o alho, né, pra ir fritando também. Aqui tem dois dentes de alho, tá, gente? Gente, manhã usou um dente pra colocar naquele arroz e dois pra colocar nesse aqui. Então ao todo ficaram três dentes de alho. Grandes, tá bom? Dente de alho grande. Então aqui eu vou colocar um pouco de manteiga também. Vai ser mais ou menos duas colheres rasa de manteiga, tá? Se você não quiser utilizar manteiga, você pode utilizar um pouco mais de óleo ou banha de porco. Você escolhe. Ou se você quiser, pode colocar um pouquinho de azeite, tá, gente? Deixa eu mexer aqui, né, pra derreter a manteiga do garfo, pra aproveitar tudo. Então agora vamos começar com aqueles temperinhos caseiros, né? Orégano, que nunca falta aqui em casa, gente. Eu gosto demais de orégano. Cominho. Tem algumas pessoas que detestam cominho, mas eu não sei como é que a pessoa não gosta, porque eu não sei viver sem cominho. Vou falar a verdade pra vocês. Amo cominho. E pôr também um pouco de colorau, né, pra dar aquela cor bem bacana. Como esse aqui é bem forte, eu não vou colocar muito, não. Então olha só a cor dele como já vai mudando, tá vendo? Fica bem mais bonito, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? O cheiro tá daquele jeito. Maravilhoso. Então já tirei a carne aqui, né? Eu vou desfiar com faca de serra mesmo, tá, gente? Mas aí você desfira da forma que você quiser. Tem pessoas que desfiam na batedeira, no liquidificador. Então você escolhe como você quer, tá? Eu vou desfiar assim, porque eu quero que fiquem uns pedacinhos maiores também. Então, gente, agora já tá quase tudo pronto, né? Aí eu já vou despejar aqui a carne desfiada. Como ela já tá cozida, ela não precisa fritar muito tempo aqui, tá, gente? Só um pouquinho mesmo pra dar uma passada. Então, viu só, gente? Ó, eu falei que essa panela é grande. A gente não tinha uma panela maior. Então, se eu não fizesse separado o arroz e o feijão, não ia dar. Mas a maior panela que a gente tem é essa, né? E as de pressão, sim. Mas na de pressão não fica muito bom pra fazer, não. E já vou colocar aqui o coentro também. Se você tiver salsinha, cebolinha, pode colocar, tá, gente? Fica muito bom. Eu não tenho salsa e nem cebolinha no momento. Só tinha o coentro mesmo. Então é aquela coisa, né? A gente usa o que tem. E olha só que coisa mais bonita quando eu coloco o coentro, tá vendo? E olha só, tá vendo? Ó, não tem óleo no fundo. Eu coloquei apenas aquelas duas colheres de manteiga, né? E um pouquinho de banho de porco, como eu mostrei pra vocês no começo. Depois disso, eu não coloquei nada mais. Então aqui também o arroz já cozinhou. Não sei se eu vou conseguir colocar todo esse arroz na outra panela, mas a gente vai tentar. Então agora, lembra que eu falei que a gente ia utilizar um pouco dessa água aqui, gente? Do feijão? E nós vamos passar pra essa panela aqui, ó. Vamos colocar uma quantidade de água. Por isso que eu lavei o feijão no começo, viu, gente? Porque depois a gente utiliza essa água aqui, ó. Então lave o seu feijão aí, tá, gente? Pra ficar limpinho. Tem pessoas que preferem o banho de dois mais molhadinho. Outras preferem mais sequinho, sabe? Eu gosto de deixar um pouquinho mais molhadinho. Mas aí fica a critério de vocês, tá? Aí no caso, se você não quiser ir tão molhadinho, é só você não colocar muita água, sabe, gente? Coloca só um pouquinho pra ele não ficar também muito seco, né? Então agora eu já vou colocar o arroz aqui junto. Por isso que é bom você deixar ele mais al dente, porque aí quando você mexer, ele não vai ficar amassando, sabe? Pra não ficar aquela coisa muito mole. Então assim você consegue mexer o arroz, ó, sem esbagaçar ele. Sem precisar de sal, você já pode colocar um pouquinho de sal aqui também, tá? E misturar. Eu ainda não experimentei, eu vou experimentar pra ver se precisa. Quando você estiver fazendo esse processo aqui, gente, você deixa em fogo baixo, tá? Pra não queimar no fundo. Então aqui eu vou colocar o restante da água do feijão. Eu já vou começar a colocar o feijão aqui dentro, ó. E não esqueça de tirar a folhinha de louro, tá, gente? Que ninguém come isso. Vou colocando aos poucos aqui. Se não der, aí eu termino de misturar depois. Então olha só, já terminei de mexer tudo aqui, né? A panela ficou super cheia. Eu não vou deixar aqui, tá, gente? Eu vou passar isso aqui pra uma travessa pra ficar mais bonitinho. Já está bom, vou desligar o fogo aqui agora. Então agora é o marinex, né, gente? Grande de preferência. Nós já vamos começar colocando aqui. Então como tá quente, gente, amanhã vai me ajudar virando aqui, ó. Então um pouquinho de feijão que tinha sobrado lá, né? Vou misturar aqui junto. Ó só. Então, gente, olha só. Dei uma travessa certinho, ó. Uma travessa da grande, tá vendo? Só pra que não fique sem graça, eu vou colocar um pouquinho de coentro aqui por cima. Pronto, gente. Então já terminamos de fazer aqui, né, o nosso baião de dois. Ó, eu coloquei aqui na travessa pra vocês verem, né, como fica mais bonito. E, gente, deu uma quantidade muito boa. Já terminamos, né, e nós já estamos morrendo de fome, né, mãe? Porque que horas é essa? Fala aí. Vai dar três horas, né? Hora de almoço. Verdade, gente. Já no caso, na hora do café da tarde, né? Demorou um pouquinho, porque vocês viram que é bastante processo. E gravar, gente, e fazer ao mesmo tempo é muito complicado. Mas, né, graças a Deus já terminou. Então agora nós já vamos experimentar o nosso baião de dois pra ver como que ficou. Ela é útil pra quem não sabe, meu cunhado, tá, gente? E você já sabe que ele sempre aparece aqui na hora da boia, né? E aí E aí Pronto gente, já terminei de almoçar Graças a Deus, tava super gostoso Tava não, tá super gostoso Porque ainda tem bastante gente, olha só a quantidade Ficou muito ainda Mãe já tá repetindo né filha, no segundo prato Repetindo né gente, tá muito bom Ela e Nilton também, segundo prato ali Que bicho como que é uma beleza Tá com vergonha de quem na verdade não é Repete fica com graça no que é que eu falo Pois eu falo, que repetiu mesmo Eu não repeti, a quantidade que eu coloquei Fui suficiente né Mas mãe repetiu porque é minha filha, tá muito bom né, fala a verdade Muito bom, muito delicioso Gostou do banho de dois? Gostei E do de três? Não, não existe Agora ela aprendeu Então né gente, agora de sobremesa Olha só o que vai ter de sobremesa hoje Uma pia de louça Surgiu tanta louça gente pra fazer isso Nunca vi uma coisa dessa Tô brincando, vai ser sobremesa não né A sobremesa, pelo menos pra mim né Que mãe não tá podendo comer né filha Ou vai comer Responde mim Em sua defesa É gente Mãe tem diabetes pra quem não sabe né Ela toma remédio e tudo mais Às vezes a gente deixa ela comer uma coisinha ou outra Mas a gente não deixa abusar sabe Porque quem tem diabetes sabe como é que é né gente Tem que vigiar Então de sobremesa né gente Nós vamos ter aqui ó O pudim de prestígio Que foi o vídeo anterior que eu gravei aqui no canal Se você não viu No final desse vídeo vai aparecer o card né Ensinando a fazer esse pudim aqui Que é muito gostoso Faça que vocês não vão se arrepender tá Só clicar lá Quando terminar esse vídeo Corra lá pra ver O link desse vídeo também tá aqui embaixo na descrição Então ó Quer aprender a fazer um pudim diferente E super gostoso Link na descrição Depois que terminar esse vídeo né Claro Vão lá aprender Então já vou cortar um pedaço aqui né Olha só que delícia gente Esse pudim aqui no caso é pudim de prestígio né Que nada mais é que essa parte branca aqui ó É composta de coco E esse aqui é chocolate por cima Fica muito gostoso viu gente Super equilibrado Façam que eu tenho certeza Que vocês não vão se arrepender Então deixa eu pegar logo esse pedaço aqui Então olha só gente Que maravilha ó Hoje ele tá bem mais consistente que ontem né E ó só Gente é muito bom Então antes que eu me esqueça gente O baião de dois Ele já é uma comida toda completa né Então você não precisa fazer uma outra mistura Ou não sei Misturar com farinha Macarrão essas coisas Não Quando você for fazer Faça apenas o baião de dois Então por isso que É necessário você colocar um pouquinho mais de carne Sabe um pouquinho mais de linguiça Porque a única mistura que vai ter vai ser a linguiça O bacon e a carne Então não poupe em colocar isso Tá bom capricha aí Porque vai ficar super gostoso Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Tá bom Façam essa receita gente Se vocês fizerem Me manda lá no meu Instagram Me marca lá Manda sua foto lá que você fez Tá bom Eu vou amar ver sua foto E se você não me segue lá no meu Instagram Ele tá passando aí na tela Já aproveita e corra lá no meu Instagram também E me siga E se você é novo no canal E não se inscreveu ainda Já aproveita e se inscreva aí no canal Tá bom Ative o sininho Pra receber as notificações De todos os nossos vídeos Deixe bastante like nesse vídeo também Tá gente Beijo bem grande de cada coração Manda tchau Tchau gente Tudo de bom na vida de vocês Viu É isso gente Beijo bem grande Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 tchau